Canal Forró do Norte é só sucesso Com vocês, feras do forró A rocha menino Marquinhos CD Noivão da Sousa Teu Marquinhos CD Tá registrando, tá? Regista, papai Canal Forró do Norte Só que é feras do forró, hein? Direto do banho de cascada pra você Marquinhos CD Canal Forró do Norte Nem eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Não posso ficar com você Tudo é fácil pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente lutar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Isso é feras Olha o metrônomo Mas há mais uma Canal Forró do Norte E o negócio é short, papai Em oferecimento Camila Modas JJ Veículos Seu tratamento dentário completíssimo É no Instituto Juliandade, hein? Vai lá, papai O que é que eu faço amor Pra encontrar você Mas o que posso fazer Com o meu coração Me enlouquece, então Eu sou louca por viver Mas esse amor está acima de qualquer razão Meu doce pecado é te querer Sofro de mais por te amar Sofro de tanto amar você Meu doce pecado é te querer Sofro de mais por te amar Sofro de tanto amar você É A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado Se amar é pecado Canal Forró do Norte Canal Forró do Norte Sonho de mais por te amar Minha vontade Minha vontade é ser tua namorada E o teu corpo E o teu corpo abraçar 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 Meu patrocinador é JJ Vem com o José Juscelino É um deles também Faz dias que ele não lhe tocou E será que aconteceu? Será que me esqueceu? Ou já tem um novo amor? Não sei se devo ligar Saber o que está acontecendo Não posso ficar a esperar Meu coração sofrendo Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Passo horas me lembrando Nosso momento Olhando o telefone E esperando ele tocar Chuva cai lá fora Vento frio Desejo estar só com você Aumenta a saudade E a vontade de te ver Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chamar Meu coração te chama Aproximar Ele te chamou Já vai Bora, meu negro A bola da vez é eu Passei pra você Canal Forró do Norte Canal Forró do Norte Não consigo te esquecer Me diz O que é que eu não consigo Só você pode me dizer O que é que você fez comigo Será que esse amor Me pegou e amarrou O meu coração O trabalho foi feitista Pode ter sido isso Não tem outra explicação Foi trabalho foi feitista Só vai ter sido isso Não tem outra explicação Não consigo te esquecer Me diz O que é que eu não consigo Só você pode me dizer O que é que você fez comigo Será que esse amor Me pegou e amarrou O meu coração O trabalho foi feitista Já vai ter sido isso Não tem outra explicação O trabalho foi feitista O trabalho foi feitista Só pode ter sido isso Não tem outra explicação Tô sobrando meu amor Se remédio Por você O que é que eu faço O que é que eu faço Sobre do meu coração Pelo beijo Vai ganhar Uma capaço Só você pra me curar E na alta Pra esse coração Tô aqui a desesperar Pra mandar embora Essa solidão Tô aqui a te esperar Pra mandar embora Essa solidão Lulinho Olha aí O negócio tá me orando aqui O homem que é patrocinado Pelo extra 3B Celular acessórios Não consigo te esquecer Me diz Que eu não consigo Só você pode me dizer O que é que você fez O que é que você fez Comigo Será que esse amor Que pegou e amarrou O meu coração O trabalho foi feitista Só pode ter sido isso Não tem outra explicação O trabalho foi feitista O trabalho foi feitista Só pode ter sido isso Não tem outra explicação Não tem outra explicação Não tem outra explicação Tô sobrando meu amor Tô sobrando meu amor Se eu revelo Por você O que é que eu faço Cobrindo meu coração A tinta não vai Vai ganhar Uma que a passo Só você pra me curar Me dá alta Pra esse coração Tô aqui a te esperar Pra mandar embora Essa solidão Tô aqui a te esperar Pra mandar embora Essa solidão É, nossa chota, amor Aqui é feras Feras do corró E no pijote da Jota Veículos 3B, celulares, acessórios Ações do Marial Camila Modas Vem, Leguinha Modas Vem aí Me contaram Tá, tem que ser assim Me falaram Que você Pra ninguém Vê ninguém Tô morrendo Não é, tá querendo Volta Tá todo mundo feio Eu espero E me sinto Espera Que eu te diga assim Que me ama Me adora Me admira Me adora E se arrepender Que tá vivendo Na vida Uma vida Que minha vida Com a mão Da sua vida Ainda sou Você Me curtir Comigo Brincou com o povo Com o povo feio Diz que eu não sou O seu amigo Dica desse Lero, lero Eu te quero Mas não quero Ainda tem três aí Chega desse Eu te quero Mas não quero Nada mais Contigo Vamos lá Você me perdeu Eu perde você Eu perdi você Você me perdeu Se você gostar De mim O problema É meu Se eu gostar De você O problema Você me perdeu, eu perdi você Eu perdi você, você me perdeu Se você gostar de mim, o problema é seu Se eu gosto de você, o problema é meu Canal Forró do Norte Na hora que você chegar, você vai ver O que eu vou fazer com você, você vai ver Vou virar você pela vez, e eu brinquei com outra vez Você vai me conhecer, vou te dar amor de qualquer jeito Estou fudindo ele, cai fora da razão Você vai cair na minha teia, como um moço que te rodeia Por aí, né? Vai virar meu amor pra você Não é como vai ser, não vai funcionar Porque é meu carinho Então, já vou vir aí É meu jeito de amar É meu jeitinho 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 de amar Já vou virar você, sabe? Só quer tocar em show grande Só quer tocar em show grande, cara Porra, sombra de gascata E toda quinta tem a quinta do fura-olho lá na companhia Na hora externa Na hora que você chegar, você vai ver O que eu vou fazer com você, você vai ver Vou virar você pela vez, e eu brinquei com outra vez Você vai me conhecer Vou te dar amor de cargadinho Saco de leite, cai fora da razão Você vai cair na minha teia Com um moço que te rodeia Por aí, na solidão Tenha meu amor pra você ver Como é como vai ser Como vai funcionar Porque meu carinho é diferente É muito mais de deles E tem meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Desde minha mãe querida Morreu queimada no fogo Morte triste e dolorida Que fez a minha manzinha Dava a Deus ser despedida Vinha vindo da escola Quando de longe avistei O rosto que nós morava Cheio de gente encontrei Antes que alguém me dissesse Eu logo imaginei Que o caso era de mortes Seguindo o carro de boi Aquele preto caixão Ao adeus ia chorando A triste separação Ao chegar no Capo Santos Foi aquela exclamação Da varo com terra fria Minha mãe do coração Daí eu saí chorando Por mão de estranhos levado Não demorou nem dois meses O mundo fui atirado Com a morte da minha mãe Fiquei desorientado Com nove anos apenas Por esse mundo jogado Passei fome, passei frio Por esse mundo perdido Quando mamãe era viva Me diz o filho querido Pra não roubar, não matar Não ferir sem ser ferido Escanso em paz, minha mãe Eu cumprirei seu venido O que me resta na mente Minha mãezinha, seu vôo Receba uma oração Esse filho quer seu fruto Que dentro do peito traz Existência do peito Desde nove anos eu tenho O meu coração de luto Desde nove anos eu tenho O meu coração de luto E você me cai de solidão Por isso não Eu não consigo te deixar A vida já provou que não tem jeito Uma franquecida O meu coração só quer te amar Eu já tentei Pular a serra do desejo Embora Fazer de tudo E a vontade da hora Que só bateu em outros braços Que esquecer Eu já tentei Ganhar a guerra Com a bandeira da paz Mas nesse jogo A guerra sempre ganha mais E a gente fala tanta coisa Sem querer O amor Nessa foguete Para passar a paixão Mas de repente Tudo acaba no perdão E sem brigar E só tá em pane danado O amor Nessa foguete Para passar a paixão Mas de repente Tudo acaba no pisar o veneno Eu não sei brincar Não Não Eu não sei brincar De ser não 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 Eu não sei brincar De solidão Olha aí Essa é boa E nos abumba Ricardo e gerente Canal Forró do Norte Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo Está comentando Seu cartaz está aumentando Nossa linda Por favor Guarde todo esse amor Começou em progência de luto Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Viu boca de véia Dizem que o seu coração Voa mais carinho Voa mais carinho Voa mais carinho Voa mais carinho Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai sair o marido Em plena lua de mel Uau Dizem que o seu coração Voa mais carinho Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai sair o marido Em plena lua de mel Negão na batera Negão na batera Que é o mamão É feras É estranho Mas eu gosto Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo Está comentando Seu cartaz está aumentando Voça linda Por favor Guarde todo esse amor Para o rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Escuta Dizem que o seu coração Voa mais carinho Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai sair o marido Em plena lua de mel É Dizem que o seu coração Agora toma Voa mais carinho Dizem que seu amor Começando com dessa recadinha Vai sair o marido Em plena lua de mel Quando Vivi cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Dava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração Amor Partiu atrás Quando Vivi cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Dava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração Amor Partiu atrás Vivo com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira Eu penso logo que é você Vivo de orelha levantada Pro lado da estrada Que atravessa o muçambé Olha que eu já tô roendo ruim Saudade eu testemunho Que agora eu vou dizer Que agora eu vou dizer Quando na janela Me debruça o meu cantar É o sol Se a galopar No nosso aberto Vivo com os olhos na ladeira Vejo uma poeira Eu penso logo que é você Vivo de orelha levantada Pro lado da estrada Que atravessa o muçambé Olha que eu já tô roendo ruim Saudade eu testemunho Que agora eu vou dizer Quando na janela Me debruça galopar E a galopar no maçapê Meu amor não é Porteira de curral Pra você toda hora Querer abrir e fechar Eu gosto de você Não me leve a mal Só você que me fez Assim não tá legal Meu amor não é Porteira de curral Pra você toda hora Querer abrir e fechar Eu gosto de você Mas não me leve a mal Só você que me fez Assim não tá legal Eu já arrumei a minha trouxa Pra procurar outra Pra ficar Já está fechado Pra balanço A bandeira do meu coração Você foi o sonho que passou É melhor dormir e não sonhar Durante muito tempo me enganou Mas o alguém em dia vai me enganar Não quero mais amor Quero mais amar Quero compromisso Eu só quero ficar Não quero mais amor Mas amar Quero compromisso Eu só quero ficar Canal Forró do Norte O meu marido tá querendo me enganar Dizendo que é forte O homem até tapar O meu amendoim Fica vitamina catuada Fica fácil demais Poder me enfrentar O homem só me tira valentão Dizendo que é forte Querendo ser mação Te dê amor de frente Amor de trás Do jeito que tô vendo Se não levantas mais Levanta velho Levanta velho Levanta velho Levanta velho Levanta velho Que meu ciso Té demais Tá acabado Um pobre É riado Do jeito que tô vendo Se não levanta demais Oi Oi Esse é o banho de cascata Feras do forró Fumos de rua E de cangaiá Eu tenho pra vender Quem quer comprar Bolo de milho Bró e tocada Eu tenho pra vender Quem quer comprar Pete moleque Ali de canela Moleque sai daqui Me deixa trabalhar E já saiu correndo Pra virar do espaço Foi pássaro voando Pra todo lugar Tinha uma ventinha No canto da rua Onde uma gaeira Ia se animar Tomar uma bicada Com o lambuçado Jogar pra Maria do Juá Tinha uma ventinha No canto da rua Onde uma gaeira Ia se animar Tomar uma bicada Com o lambuçado Jogar pra Maria do Juá O moreno Porroseiro Cangado suado Tô ficando arriada Por você, meu bem Com esse remolado Teu bobinho não demore Nesse bole, bole Nesse vai e vem O coração da gente Chega lá e beija Gente só deseja Beleza? Com você, meu bem No cheiei em No cheiei em No cheiei em Com você, meu bem No cheiei em No cheiei em No cheiei em Quem foi essa inteligente Que inventou o forró Fez a morena Levanta a porta Ele é um artista Trabalhou bem E a morena Porroseira é de quem Tiver disposto Tudo adiçado Cheiei em 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 Vou fazer tudo Pra adiçado Gostoso, papai! Alô, Lu! Se é pra você lembrar lá da época, não! Ei! Queria ter você sempre perto de mim E estar sempre até o lado do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pelas ruas de pés no chão Estando com você em qualquer canto eu vou Nada mais envolto só teu amor Ela gosta naquele mar Onde quiser só me chamar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o som Eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Vejo da falta de tua mão Do teu carinho Tua proteção Sou menina sem você Eu sou um barco apagado Rolando nas ondas desse mar Preciso te encontrar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Esse é o som Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Tudo certo pra sua volta Prepare meu coração Uma rede na varanda Abre meu violão Tudo é só felicidade Feita pro meu coração Hoje a cara a metade Está de volta com emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão Em outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso sem você Não sei sorrir Peguei o voo da Zabranca Tive que partir Coração em pedaços, pedindo pra não desistir A vaquejada e o forró, eu vi o sol clarear Meu cantinho, minha casa, minha rede a balançar Eu me sinto um ano, sem poder voar Ainda escuto a longe, o canto do sabão Aqui tudo é fantasia, ou por ilusão Não há nada que faça, esquecer meu sedão Mas eu vou voltar, eu sei, vou voltar Eu encontrei sorrindo, quem ficou a chorar Mas eu vou voltar, eu sei, vou voltar Eu encontrei sorrindo, quem ficou a chorar Eu me sinto um pássaro, sem poder voar Ainda escuto a longe, o canto do sabão Aqui tudo é fantasia, ou por ilusão Não há nada que faça, esquecer meu sedão Mas eu vou voltar, eu sei, vou voltar Eu encontrei sorrindo, quem ficou a chorar Faz o sol que sai Eu sei que vou voltar, eu encontrei sorrindo, quem ficou a chorar Canal Forró do Norte Alimenta negão, alimenta negão Show de bola Rasga, papai Show de bola Música 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 E o negócio é diferente Isso é apenas o forró Já quer se aproveitar Rasga Filha da puta Quem sabe faz ao vivo, né? Tá certo Quem sabe dança Quem não sabe aprende Beleza Agradecer o cara do sax e da gangue, ó Vai A porta tá aberta, meu filho Faz a mídia Toda quinta-feira na Estrada do Companhia Tem aqui tudo por arroz, eu vi minha joia E dia 15 estreia lá na Estrada do Tarumã Na Estrada da Vivenda Verde Toca do forró Também com as melhores Pé de Serra de Manaus E amanhã No Palmeado da Companhia A dose se repete Léo Magalhães Ui Homem lindo E aqui é Feras Daqui a pouquinho O Claudinho, o Lenas, o Fabiano Grande do forró E o Mutuco é o original No Zambumba O Homem que Toca de Peixe O Homem que Toca de Peixe Ferro na Boneca Fabiano, só mais um pouquinho Fernandinho, o Samponeiro Esse homem é perigoso Outro tá voltando na área de novo Chegou a hora Do Ricardinho improvisando o Zambumba Olha o Gisele Tudo vai Tá bom! Agradecer o Fabiano Gaspazinho Pela participação aqui, beleza? Sem sangue Daqui a pouquinho O Gangue do forró Daqui a pouquinho A Lene E o Claudinho Ui A gente vai deixar Pra entrar todinha, papai Naldo Corote Toca mais alto Mas tá tocando baixo A Eita porrazão! E aí gangue Gangue do forró Um abração Cris Obrigado pelo convite Um abração Paraná Emerson A gente se vê Outra quinta-feira Lá na Quinta Do Fora Olho Tchau, tchau, tchau Tchau! Marquinhos Marquinhos Canal Forró Do Norte Com Andresson Cardoso